Fala galera, olá a todos, hoje eu sou o processo, estamos começando o vídeo, vamos agora dar isso ao mundo 4 né, são 5 mundos esse jogo, então estamos próximos né, de ter um encerramento nesse vídeo. O que é isso? Isso é pacífico, bom, aqui é só pra pegar, tem que pegar, tem que pegar, não, tem que pegar, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Era isso daqui que eu tava vendo? Beleza. Até eu acho que é só um bônus. Isso. Só o jogo que eu sou pior. Tchau. 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 Então, graças, conseguimos. Nossa, gente, as fases estão ficando mais extensas agora, vai ser normal. Caramba, a gente chega com fogo grande aqui, né? Beleza. E vamos ter um bolo pra mim. Vida. Como já falei, não é muito interessante. Caminhão é um negócio que eu nem dou muito importância, eu tô com 95, né? Poderá ser 99. Bom, vem, meus amigos, então. Agora tá mais perto das 99. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal que isso ajuda pra caramba. E até a próxima parte, mais uma vez. Obrigado. Falou. E até a próxima parte. Obrigado.